Oi gente tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje gente vou fazer um bolinho de fubá rapidinho de fazer tá gente vai bater tudo no liquidificador então é bem facinho mesmo então aqui gente eu tenho meio copo de óleo aqui eu tenho três ovos tá bom gente tá assim porque eu tirei a pele da gema do ovo aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar uma xícara de farinha de trigo duas xícara de fubá e 100 ml de leite tá bom e no final eu vou usar também o fermento tá bom gente então vamos lá fazer esse bolo delicioso então gente eu vou pôr aqui no liquidificador o óleo os três ovos o leite e o açúcar vou deixar bater por uns dois minutos e aqui gente eu vou colocar o fubá vou colocar aqui também a farinha de trigo e vou bater aqui no liquidificador gente só para misturar tá bom não vou bater muito só para misturar mesmo vou passar a espátula aqui gente é para desgrudar a farinha aqui ó do liquidificador tá bom vou bater só mais um pouco só para misturar mesmo e aqui gente tudo misturado eu vou pôr o fermento vou pôr uma colher de fermento e vou bater novamente somente para misturar ó gente já untei a forma tá bom com margarina e farinha de trigo lembrando que o forno também eu já coloquei para esquentar tá bom 10 minutos antes e aqui gente ó muito fácil vou colocar a mistura do bolo e vou levar para o forno gente vai ficar no forno aproximadamente uns 30 a 35 minutos tá bom gente o nosso bolo já soa e olha como ficou bonito muito bom né agora que gente eu vou passar aqui para esse prato e depois gente vou virar aqui ó gente bolo prontinho tá ele tá um pouco morno coloquei aqui no prato para mostrar para vocês e ficou muito bom esse bolo viu gente bolinho para tomar o café gente para tomar o chá o lanche é realmente uma delícia e olha como ficou gente ó fofinho olha tá meio morno tá fofinho uma delícia gente espero que vocês tenham gostado tá bom desse bolinho que eu fiz hoje tá bom gostou deixa aí o like tá se inscreva para ajudar para ajudar o canal se você for novo por aqui seja muito bem-vindo se inscreva ative o sininho para você não perder nenhuma notificações dos vídeos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo E aí 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 E aí